Fala galera, estamos aqui no servidor Gênesis para um épico evento de manada, na verdade de bando né, porque a gente tá de carnívoro. É verdade. Estamos aqui caçando um avaceratops para sobreviver, acabou de cair aqui ó. Aê ó, mandei um gritinho já pra galera. E é o seguinte, a gente vai migrar até um certo local onde tem uma presa pra gente caçar. E aí ao decorrer do caminho a gente vai ser caçado por alguns predadores. O nosso mega grupo aqui de herrerasauros e também de austroraptores. Na verdade não chegou nenhum austro ainda, eu espero que chegue. Mas por enquanto tá a galera aqui de herrerasauro, tem alguns se divertindo aqui ó. E vamos reunir toda essa galerinha e daqui a pouco a gente começa. O bom é que eles estão se divertindo aqui com o Uta Raptor que daqui a pouco vai querer caçar a gente. Evento iniciado, vambora. Já tô aqui com os outros herreras correndo a toda velocidade. Vamos lá. Temos que cuidar porque ao decorrer do caminho vamos ser atacados. Não sei exatamente pelo que, acredito eu que o Uta Raptor e mais alguns outros carnívoros. E eu quase caí aqui da montanha velho, tá louco. Caraca, tem que descer? Vamos descer então. Eu nem sei o caminho direito, só vou seguir aqui ó. Vamos aqui pelo canto. Tem alguns que foram pra lá. Caraca, a galera se atirando, quebraram a perna. Tem alguns ali com a perna quebrada já. Tá morto. Ih rapaz, se chegar alguns carnívoros já tem banquete ali com a galerinha com a perna quebrada. Começou a chover agora. Eita. Beleza. Nossa, não sobrou ninguém quase velho. Só tem seis herreiras aqui. Engraçado que não tem nenhum outro outro Uta Raptor. Infelizmente eles foram, né, extintos antes de começarem a megrar aqui. Tadinho deles né. Vamos lá. Aqui ó. Beleza. Vamos ir a toda velocidade. Modo Turbo. Ih, acabei de escutar a sonda e carnívoro. Ó o Uta aqui ó. Dois Utas. Nossa, tô caçando o cara ali. Eita, nossa. Quase pegou. Socorro. O cara tá olhando pra mim. O cara tá indo atrás de mim. Desistiu. Beleza. Ó, tá mordendo ali. O Utinha tá recebendo umas mordidas. Tem mais Utas? Não. Só esses dois eu acho. Caiu já. Nossa, eu vou sair correndo. Desculpa, não pude ajudar. Eu nunca vou te perdoar. Eu nunca vou te perdoar. Onde é que estão os outros herreiras? Ih, tô cansado velho. Vamos deitar aqui pro lado ó. Ó. Vamos lá. Aí. Vamos dar uma aceleradinha de leve. Ó o cara aqui. E aí, beleza? Tem Uta aqui atrás. Cuidado. Vamos acelerar. Vamos dar uma corridinha a mais. Só pra se afastar. Eu tô descansando aqui. Enquanto isso, tá tendo uma batalha lá ó. Eu acho que o Uta... Ih, rapaz. O herreira zoou ali. Vamos recuperar aqui um pouquinho. Calma. Aí. Eles tão brincando. Os dois Uta se juntaram ali pra caçar. O herreira caiu. Já era. Tô vindo pra cá. Nossa. Eu tô cansado ainda. Ai. Ai, ai, ai. Beleza. Me afastei. Ok. Consegui escapar, galera. Quase que o cara conseguiu me pegar ali. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu chegar aqui ó. Os Uta Raptors já pararam. Tem... Ih, rapaz. Tem uma carcaça ali. Ah, é de Ava. Beleza. Aqui ó. Acho que tem que cruzar pro outro lado. Ó, os Uta aqui do outro lado, velho. Mordeu. Ih, caraca. Vou recuperar, né. Eu não vou pro outro lado ali. Ih, já era. Nossa. Pegaram o herreira. Do outro lado aqui ó. Ih, eu não devia ter deitado lá pra recuperar. É verdade. Tô mandando ameaça aqui ó. Aí vamos deitar e recuperar um pouquinho. Enquanto isso tá o Uta ali do outro lado. Minha nossa. Achei que ele ia vir. Ó. E tá vindo mesmo. Tem alguma coisa aqui em cima ou não? Ó ele ali ó. Vem o Tinha. Vem. Vamos esperar. Vamos esperar. Ó, chegou. Beleza. Corri a toda velocidade. E vambora. Ah, não, 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 não. Bati. Não. Não, velho. Não. Já era. Ih, já era pra mim. É. Faleci, galera. Nossa. E o jeito que a gente faleceu ainda. Bom, pessoal. Então, infelizmente, a gente faleceu. A gente vai ficando por aqui. Não conseguimos chegar, né? No Parasauro. Eu só não sei como é que esses Uta chegaram tão rápido ali na frente. Não sei se eram os mesmos. Pareciam. Mas, enfim, eu deitei pra descansar, né? Eles aproveitaram e foram lá na frente esperar na travessia. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri